A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público Brasileiro realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro. Os nossos temas são escolhidos com muito cuidado. Sempre temas interessantes que são relevantes para todo o Ministério Público Brasileiro, mas também para toda a sociedade e os operadores do direito. E assim estão todos convidados a acompanhar o nosso programa todas as semanas. Bom, mas o nosso programa de hoje tem uma convidada muito especial e o assunto vem atormentando toda a sociedade mundial nos últimos tempos. Nosso programa de hoje recebe a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, que é procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Doutora Luciana, seja bem-vinda no nosso em pauta de hoje. A doutora Luciana, ela é mestre em segurança pública e doutoranda em direitos e garantias fundamentais. E no nosso programa de hoje vai falar sobre gestão. Na verdade, a gestão em tempos de crises complexas. E crise complexa, que é mais do que a pandemia da Covid-19, sem dúvida nenhuma, é uma grande crise para toda a sociedade mundial. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao nosso em pauta de hoje. Obrigada por ter aceitado o convite e obrigada por tratar de um tema tão relevante para toda a sociedade brasileira. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada doutora Fernanda Marinela. Bom dia a todas e a todos que nos assistem, membros, servidores, estagiários, todos os colaboradores da nossa casa, do Ministério Público Brasileiro e deste colendo o Conselho Nacional, público em geral, que se interessa, portanto, pelas ações da nossa instituição cidadã. Minhas saudações especiais à senhora, nossa dileta conselheira. Posso dizer e confidenciar que é uma honra imensa participar deste festejado colóquio tecnológico, um bate-papo promovido por vossa excelência, por meio da Unidade Nacional de Capacitação do MP. Eu digo ainda que essa interação, compartilhando experiências e conhecimentos, é fundamental para o fortalecimento da nossa instituição, como também para o aperfeiçoamento da nossa atuação e, sobretudo, para a transparência para a sociedade. Doutora Luciana, é interessante perceber ainda a participação das mulheres nos cargos de liderança dentro do Ministério Público Brasileiro, eu digo, na verdade, em todo o país, em todo o Brasil. Na verdade, discutimos isso na Ordem dos Advogados do Brasil, muito se discute isso na magistratura, recentemente tive um encontro também lá no Conselho Nacional de Justiça para discutir também esse assunto. E aqui, mais uma vez, vale lembrar, a senhora, como promotora de justiça do Espírito Santo, tem a oportunidade de ser, então, a primeira mulher como promotora a chegar, então, à Procuradoria-Geral de Justiça no Sudeste, que é uma região bem populosa com estados representativos no nosso país. Então, essa ocupação das mulheres nas carreiras do Ministério Público ainda é uma questão que preocupa, não é verdade? Sim, é verdade, muito boa a sua observação, doutora Fernanda. Nós mulheres temos de ocupar os nossos espaços, hoje nós ultrapassamos a metade da população brasileira, conforme os dados do IBGE, e o Ministério Público ainda precisa que suas membras alcancem esses espaços de gestão. De fato, eu sou a primeira promotora de justiça a alcançar o posto no Sudeste, mas aqui no nosso estado, do Espírito Santo, eu sou a terceira mulher. Nós já tivemos duas Procuradoras-Gerais de Justiça, que inclusive antes foram também Corregedoras-Gerais da instituição. O MP Capixaba é um MP interessante, é um MP moderno, avantajado na questão de gênero. Nós já tivemos, portanto, várias Corregedoras-Mulheres, nós temos ali praticamente meio a meio no Colégio de Procuradores, mulheres e homens. Nós prestigiamos na gestão, não só agora, mas há muitos anos, ter também esse mesmo coeficiente dos centros de apoio, na dirigência, na direção de grupos, de núcleos, enfim, nas palestras da instituição. Eu posso dizer que no dia 20 de março, quando eu fui eleita, a mais votada pela carreira, nós estávamos no ápice da pandemia. E os colegas confiaram no trabalho de uma mulher, confiam no meu trabalho. E isso também por conta das competências. A mulher, ela pode ocupar qualquer espaço, deve ocupar, deve se colocar, mas nós precisamos nos preparar para tanto. Há espaço para todos dentro do Ministério Público e isso é muito bacana. A gente precisa, portanto, se preparar e se colocar. E eu posso dizer uma experiência que eu tive agora recentemente, meu colega promotor de justiça está, gerente geral da minha gestão, e contando, nós fazemos muitas reuniões, muitos eventos por videoconferência, por conta da pandemia, é claro, sobretudo, e a filhinha agora mimita na casa dele. Então, olha que bacana, nós somos exemplos, nós somos legitimidade para outras mulheres, para outras meninas. E isso, então, é muito bacana a partir de uma instituição que deve dar exemplo para a sociedade. E é verdade, né, doutora Luciana, que as mulheres não ocupam espaço, se não por causa da falta de competência, ou não é falta de competência que faz com que as mulheres não estejam nesses locais. Na verdade, a própria história nos traz esse legado, né, mas, acima de tudo, nós estamos modificando, dando um passo de cada vez, né, acho que isso é fundamental. Mas, doutora Luciana, a senhora que assume, então, esse cargo da gestão da administração superior do Ministério Público do Espírito Santo, logo no início da pandemia. E aí começam os desafios, então, da administração superior frente a essa grande crise sanitária, que hoje eu digo que está muito além de uma crise sanitária. Nós estamos vivendo uma crise de saúde pública, vivemos uma crise de segurança pública, vivemos uma crise econômica, financeira, então, é uma crise que está para além da questão sanitária, efetivamente. Mas, nesse enfrentamento, o Ministério Público brasileiro viveu alguns desafios, né, a tomada de decisão certa na hora certa, no momento certo. E o Ministério Público do Espírito Santo não foi diferente. Então, utilizando como exemplo, na verdade, porque não é o único caso, na verdade, em outros estados, essas experiências também foram vivenciadas. Eu queria lhe pedir, assim, aponte um pouco desses desafios, né, nessa preocupação com relação a essa grande crise complexa que todos nós estamos passando. Perfeito. Os problemas, as crises, elas acabam norteando a atuação do Ministério Público. Para isso, quis o constituinte que nós recebêssemos esse plexo de responsabilidades que nós possuímos desde 88, de uma forma mais fortalecida, mas que vem lá do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Ação Civil Pública, enfim, de todo um processo histórico que vem forjando esse Ministério Público no cuidado dos vulneráveis, antes como custos iures, mas agora realmente como protagonista do fomento da política pública, né, e acima de tudo a garantia da democracia, da república, do Estado Democrático de Direito que a gente tem no nosso país, a gente tem no Brasil. E a pandemia, então, é mais uma crise, agora uma crise que impacta a humanidade. A pandemia virou planeta de ponta cabeça, doutora Fernanda, né, todos sabem disso, e de um dia para o outro nós estávamos nas nossas atividades corriqueiras, normais, e a gente teve que fechar as portas, parar, parar, parou o mundo. Nós vimos o espaço aéreo de grandes nações ser fechado, complexos turísticos, tudo. Tudo, tudo, o mundo realmente parou e países mais desenvolvidos, as mais ricas nações começaram a enterrar os seus em valas comuns, como nós vimos, e a gente está revendo agora numa segunda onda. E no Brasil, então, os desafios são imensos, até pelo seu tamanho continental, enfim, pelas diferenças, por todas as dificuldades que a gente tem, basicamente um continente é feito um país, que é o Brasil. A quarentena, então, ela foi imposta para a humanidade, mas o Ministério Público podia fazer quarentena, podia fechar as suas portas, o mundo podia parar, parar de vez? Não, não podia, a gente tinha, então, que combater o vírus, e quando a gente fala nós, sobretudo o Estado, sobretudo as organizações, as instituições públicas, como o Ministério Público, a gente é ao contrário, a gente não podia parar, a gente tinha que potencializar a nossa atuação para garantir um mínimo existencial para todos, para a população em geral. O Ministério Público, então, capixaba, já vem com essa experiência de crise, como eu disse, que já é matural da nossa atuação de promotor, de procurador, de promotora, de procuradora de justiça, enfim, e tinha, então, que imprimir a quarentena. Eu disse, minha eleição, a eleição que me elegeu foi 20 de março, nós fechamos a instituição, entre aspas, dois, três dias antes, para atividade presencial, estabelecemos um trabalho remoto. Então, toda uma construção de um bom tempo na área meio foi sendo fortalecida para que a gente pudesse estar em trabalho remoto, garantir o acesso pleno à população por meio tecnológico e tocar a atividade formalística da instituição. Nós tínhamos, então, que garantir essa completa proteção nos vulneráveis. É na crise, portanto, que o Ministério Público se torna ainda mais essencial, mais essencial para garantir a cidadania. A pandemia, portanto, multiplicou os desafios para todos, para a família, para o Estado, para o mercado privado, que começou, então, a ver a economia ser impactada. Nós precisamos de recursos, isso todos sabem. Todos sabem, mas como, então, compatibilizar? No serviço público, doutora Fernanda, não há espaço para amadorismo. Não há mais espaço para amadorismo. Muito se critica o funcionalismo público, mas como em todos os segmentos, aos bons e aos ruins profissionais, mas no funcionalismo a gente tem garantido, sobretudo no Ministério Público, o aperfeiçoamento da máquina. E no MP, tão logo que eu assumi, eu tive algumas qualidades, algumas competências que me favoreceram. Primeiro, o conhecimento da máquina. Eu já apoiava a gestão, eu já estava aqui em atuação na administração, e tinha também uma capacitação, um MBA em gestão, porque além dos conhecimentos do direito, da ciência jurídica, nós, como agentes políticos, precisamos nos atentar para ter um conhecimento em outros saberes. Doutora Luciana, algumas considerações. Doutora Luciana, vamos aqui só para algumas considerações. Sem dúvida alguma, o Ministério Público, ele precisa se aperfeiçoar, e para isso é necessário investimentos, né? Na verdade, nesse momento, o investimento em tecnologia, ele se tornou indispensável, mas tem que ser uma tecnologia com segurança, e isso também é fundamental. Mas vamos lembrar que o Ministério Público, ele representa a sociedade, ele defende os interesses dessa sociedade, sendo que ele precisa ter contato com os seus representados, ele precisa, na verdade, ter contato com essa sociedade. Mas, de outro lado, ele também precisa preservar a vida dos seus membros, dos próprios membros do Ministério Público. Então, na verdade, nós temos que compatibilizar o exercício da função, que é defender a sociedade, esse contato com os indivíduos, com essa sociedade que o Ministério Público representa, mas, ao mesmo tempo, preservar os membros na sua vida, na sua família, na sua permanência. Então, é garantir que o serviço seja prestado sem comprometimentos, e para isso o investimento é necessário. A administração superior precisa ter, então, esse cuidado. E como atuar para equilibrar essas duas ferramentas, né? Esses dois elementos indispensáveis na prestação do serviço? Perfeito. A burocracia, ela precisa ser vista e ser tratada como algo positivo, ter esse olhado positivo. A senhora falou tudo. Nós precisamos olhar menos para as coisas e olhar mais para as pessoas. Ter um clima organizacional positivo, usar a tecnologia para auxiliar, para favorecer a rotina, para potencializar os resultados. E é isso que o MP Capixaba veio fazendo ao longo do tempo, a partir da aquisição de mecanismos tecnológicos, de ferramentas, de equipamentos e de capacitação em aperfeiçoamento. Nós já víamos, então, virando toda a nossa área meio em digital, totalmente, e isso favoreceu. Nós não atrasamos nenhum contrato, nenhuma elaboração de questões financeiras, administrativas, de RH no período da pandemia, porque nós conseguimos trabalhar tranquilamente no trabalho remoto. E na área finalística foi a grande sacada nossa, a construção de um sistema que a gente já vinha aperfeiçoando, e durante a pandemia nós viramos, então, de um piloto em uma ou duas promotorias para todo o Ministério Público Capixaba, integralmente com seu acervo extrajudicial, eletrônico, eletrônico. Hoje, o membro do Ministério Público pode estar do norte ao sul do Estado, dentro de casa, tocando a sua atividade finalística, e também acessando o cidadão, não só por meio dos canais telefônicos da ouvidoria, mas também por meio de plataformas como essa que a gente está utilizando neste momento para fazer essa live. Então, nós distribuímos aparelhos funcionais para as promotorias, poderem fazer contato, inclusive, para o WhatsApp. E eu posso dizer que, interessante, as sessões do colegiado, do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores, que antes eram presenciais, claro, é um público, segundo grau, de mais risco, com mais idade, tornou-se também digital, acessível ao cidadão, e aumentou muito o número de sustentação, sustentações orais pelos advogados, que não precisavam mais se deslocar para o interior para estar aqui, inclusive sem custo para isso, e do cidadão capixaba. Então, a gente permite que a pessoa acesse ali a sessão, que fale diretamente conosco, sem maiores restrições regimentais, que explique, inclusive, por que o Ministério Público está tomando aquela decisão técnica, processual, recursal, indicando onde procurar a defensoria, o juizado, outros órgãos da municipalidade. Então, o Ministério Público conseguiu isso, inclusive a partir de um plano de biossegurança, que traga segurança sanitária para todos, ninguém, doutora Fernanda, foi contaminado dentro da instituição, que pudesse ser levada a óbito, ou então hospitalizado de uma forma mais grave, por conta dos cuidados que nós tivemos. Hoje nós temos um BI para saber, quem teve contato com uma pessoa com a Covid, quem teve a contaminação em tempo real, pela Procuradora-Geral, pelos cargos da alta administração, e também com o cuidado de prestigiar o sigilo dessas informações, a privacidade das pessoas. Hoje nós temos, então, todo um cuidado com todos os equipamentos, insumos que o próprio CRMP nos orientou, como o álcool gel, como a máscara, enfim, mas o acesso pleno do Ministério Público para o cidadão. Então, conjugar o cuidado das pessoas, do nosso principal ativo, são os membros, os servidores, todos os colaboradores, com tudo aquilo que a gente está falando para a sociedade. Use a máscara, use o álcool, higienize as mãos, enfim, dentro da instituição, e também para o cidadão capixaba. Então, foi tecnologia, plano de segurança, comunicação. Nós não conseguimos fazer uma reunião com todos os membros da carreira. Hoje nós conseguimos fazer por meio da plataforma tecnológica. Doutora Luciana, deixa eu lhe fazer uma consideração. Imagine que um cidadão comum precisa entrar em contato com o Ministério Público para fazer uma denúncia, por exemplo. Onde procurar? Como esse atendimento é feito? O cidadão não tem celular, tá? Eu estou lhe contando sobre um cidadão que não tem celular e, portanto, não tem internet em casa. Qual é o caminho que ele deve adotar para ter acesso ao Ministério Público? Hoje nós temos todas as promotorias com pessoas no seu interior. Então, nós temos ali, nos casos de urgência, um atendimento presencial. Nós temos também sala de atendimento ao cidadão em todas as nossas unidades. Fixamos aquele acrílico. Temos máscara também, se o cidadão vai até lá e não tem, não levou consigo que a gente possa entregar todo esse aparato de higiene e aparato sanitário para aqueles que não conseguem ter o acesso por meio da tecnologia. Então, a gente tem também o disco gratuito. O 127 do Ministério Público, o cidadão não tem custo. Então, ele pode também procurar o telefone público ou, eventualmente, o aparelho de alguém. Mesmo o celular, vai conseguir fazer a chamada gratuita para o Ministério Público. Mas, ainda assim, eu não tenho aparelho, como a senhora disse. Eu não tenho a internet. Pode ir lá e bater na porta da instituição, que vai ter ali um militar, vai ter um agente que vai atender a pessoa, que vai filtrar esse caso de urgência, inclusive, e vai permitir que o membro do Ministério Público, a membro do Ministério Público, atenda a toda a população capixaba. Doutora Luciana, uma outra questão importante, em tempos de crise, a atuação do Ministério Público na proteção e na defesa da saúde, sem dúvida alguma, é uma atuação indispensável. E pensando nessa função do Ministério Público, então, a senhora, como gestora, deve orientar os seus membros numa unidade para o enfrentamento dessa crise. Como funciona isso dentro do Ministério Público que a senhora administra, no sentido de que a prestação de serviço de saúde seja cumprida e que o Ministério Público cumpra efetivamente a sua função constitucional? Somos agentes políticos. Logo que eu assumi a função, eu sempre tive em mente que nós temos uma tria de competências da área meio à área finalística e a atuação política como agentes políticos de integração, de diálogo interinstitucional. Então, logo, o Ministério Público capixaba por sua promotora estadual da saúde comunicou à gestão, olha, temos um caso fora do Estado Espírito Santo de Covid. Já vimos, então, o movimento internacional. Então, logo, isso já chegava no país, nós instalamos um gabinete de crise, primeiro, envolvendo todas as áreas táticas da instituição, o gabinete PGJ, no nível estratégico, SUBS e também todos os núcleos, grupos, comissões de apoio e assessoramento aos membros. Primeiro, esse coletivo tático estabeleceu um mecanismo de trabalho, o procurador-geral, então, estabeleceu um despacho para toda a carreira, para que toda a carreira procurasse esse gap, esse gap Covid, nosso gabinete permanente de gestão dessa crise e para que a gente pudesse ter uma unidade institucional. Inclusive, a partir das próprias indicações do CNMP, da Comissão de Saúde do CNMP, enfim, nós fomos adotando essa diretriz de unidade, de corpo único do Ministério Público Capixaba. Então, logo nós estávamos preparados, inclusive com a elaboração de um plano estratégico para tocar, para controlar, para combater e prevenir a Covid, nós então integramos uma grande força-tarefa todos os órgãos de execução do Estado do Espírito Santo, todos. Doutora Luciana. criminal, saúde, consumidor, todo mundo, doutora Fernanda. E nessa coordenação, na verdade, a pandemia trouxe também a necessidade dos meios tecnológicos. Eu não poderia deixar de questioná-la no que diz respeito à utilização dessas tecnologias para a realização das audiências no dia a dia, no Estado do Espírito Santo. Essa utilização, seja para uma audiência de instrução e julgamento, seja para um tribunal do júri ou então para outros atos processuais, como é a visão do Ministério Público na sua forma de se colocar no que diz respeito à utilização dessas tecnologias para o Ministério Público? Nós somos completamente entusiastas, acessíveis, inclusive, como o nosso Poder Judiciário ainda está no processo de transformação do físico para o digital, vários colegas, inclusive, permitiram que as nossas senhas de acesso às nossas plataformas, nós usamos três tipos de plataforma, fosse também compartilhada com o Poder Judiciário, assim que a gente pudesse fazer o uso pleno para não parar a atividade judicial e a extrajudicial, então, nós tocamos com tranquilidade. Inclusive, chegamos a fazer aqui um pacto social pela vida, a Procuradora-Geral instaurei um procedimento finalístico de acompanhamento da crise diretamente das atividades de Estado e conseguimos, então, realizar de forma inédita, ainda no início da pandemia, uma grande audiência pública virtual, uma audiência pública virtual que contou com a participação de mais de 3 mil capixabas, 700 interações simultâneas no chat, 700 pessoas, então, ouvindo toda essa população, um governador presente, presidente da Assembleia, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e de segmentos de toda a sociedade civil capixaba, de lideranças, para ter aquele lugar de fala, aquela legitimidade, para que a gente pudesse falar e indicar essas orientações, de cuidado da população, mas também para ouvir críticas, sugestões, apontamentos, reclamos, prioridades. Foi a sociedade capixaba falando para o Ministério Público, falando para as instituições, o que é prioridade para ela, indicando onde a gente deveria agir, o que a gente deveria priorizar. Então, doutora Fernanda, o Ministério Público é muito entusiasta da tecnologia como um apoio, um apoio, mas não como substituição nossa. o membro tem que estar empoderado, ele tem que estar junto com a população, o cidadão precisa ser acolhido dentro do Ministério Público, por seus servidores, estagiários, pelo promotor e pela promotora de justiça, por todos nós. A tecnologia, ela vem apoiar, ela vem auxiliar, vem permitir maior acessibilidade à instituição, mas não nos substituir, jamais. com certeza, sem dúvida alguma, doutora Luciana, e desde já, gostaria de agradecer então a sua participação e dizer que essas ponderações são muito importantes. Em tempo de crise, bem disse, o Ministério Público precisa sim exercer o seu papel e ganha mais força e mais importância. O cuidado com relação à saúde, seja dos próprios membros ou da sociedade assim envolvida, é também responsabilidade da administração do Ministério Público e de todos os seus atores. Então, gostaria desde já, doutora Luciana, de já agradecendo, mas pedir à senhora que em dois minutos fizesse as considerações finais para que a gente possa então concluir o nosso debate de hoje. Fernanda, a crise, os desafios, eles nos movem. Nós precisamos olhar para o lado positivo dessas questões, compreender que nós somos um ativo do serviço público para servir a população, para fomentar a cidadania, não para nós nos afastarmos, não para nós nos encastelarmos, não, nós precisamos estar acessíveis. Nós vivemos esse exemplo tão positivo do Ministério Público Capixaba como um protagonista do pacto pela vida, todos juntos por um ideário comum que é de salvar vidas. Eu digo, nós precisamos lutar por mais leitos na UTI, sim, precisamos, mas ter um leito hoje não é sinal de que dele vamos sair com vida. Então, nós precisamos olhar atentamente para as questões sanitárias, pensar uns nos outros e ter no Ministério Público um guardião, um guardião dessa cidadania. E essa audiência pública foi muito bacana, permitiu, então, que a população capixaba estivesse ali conosco, a imprensa toda deu apoio, em tempo real, inclusive, um grande canal de comunicação veiculava a nossa audiência pública, também o canal do YouTube, hoje está ali depositado todo o inteiro teor dessa audiência pública, e ali a gente percebeu quais eram os pontos de destaque que nós precisávamos agir, como eu posso dizer, do transporte público coletivo. E, a partir disso, nós, então, destacamos toda a sua energia e o Estado permitiu, também, a partir dessa legitimidade da população querendo melhores condições, nesse serviço, firmar conosco um TAC que hoje nós acompanhamos com muito cuidado, inclusive, com apoio direto da Procuradora-Geral de Justiça. Então, é isso que eu gostaria de dizer e agradecer imensamente ao CNMP, na pessoa de vossa excelência, por essa oportunidade que engrandece o Ministério Público, que engrandece o Ministério Público capixaba. Para nós é um prazer, é uma honra e muito obrigada. Bom, e assim, eu gostaria de agradecer, doutora Luciana, pela sua participação no nosso programa Em Pauta de hoje, obrigada pela sua atuação no cuidado com a vida, no cuidado com a função exercida pelo Ministério Público brasileiro, e obrigada por estar conosco, então, nesse nosso encontro. Bom, assim, nós realizamos mais um programa Em Pauta, lembrando que o nosso programa da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, ele acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Gostaria de agradecer ainda a todos aqueles que contribuíram para a realização do nosso programa, agradecendo toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo os nossos membros auxiliares, Dani Sales e Larissa Luz, agradecendo ainda a Vladimir, a Olga e a Aline, todos aqueles que contribuíram aqui no Conselho Nacional para que o nosso programa fosse realizado, equipe de comunicação, equipe de tecnologia e todos aqueles que deram a sua ajuda e a sua contribuição. Agradecendo a todos aqueles que nos acompanham, deixo já o convite para o nosso próximo programa em pauta. Até o próximo, até mais.